E aí pessoal, os motivos de uma eliminação precoce são muitos, nós temos que falar sobre eles, passa por muita gente, o Grêmio não podia perder pro Corinthians. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora a hora da LR Energia Solar, as placas solares, pra você pagar apenas a taxa básica de luz. Entre agora em contato, através do link da descrição. Entenda todos os planos promocionais da LR Energia Solar e saiba que você pode sim ter as placas solares pra melhorar a sua vida. LR Energia Solar é a solução. É parceiro aqui do canal do CCD e vai ser seu parceiro também. Você pode pagar em 144 vezes no boleto. No primeiro mês você já vai pagar uma conta abaixo do que você paga hoje. LR é a solução. Gente, o Grêmio foi eliminado pro Corinthians. Aí o sujeito pensa assim, Pô Cesar, o Grêmio tá passando por todas essas dificuldades e joga fora de casa e nós não podemos ser tão fortes na crítica. Eu até concordo, porque tem muitos problemas, o Grêmio amarrou um pouco as coisas, tem muitas situações assim. Mas também é preciso dizer que tem motivos pro Grêmio ter sido eliminado. Que passam por situações fora do campo e que passam por situações dentro do campo. Fora do campo, eu tenho uma crítica. O Couto Pereira. É a única crítica. O Grêmio, de alguma maneira, inviabilizou a sua relação com o Juventude. Não se sabe porquê, mas o Grêmio poderia ter jogado no Jacónio. Era evidente isso. Mais perto de casa. Um estádio que o Grêmio tem mais conhecimento. A torcida, de certa maneira, também. Não que tenha sido a torcida, porque a torcida foi a Curitiba, numa noite de quarta-feira, 21h30. Muitos passaram a madrugada de carro voltando para suas casas. Mas o estádio foi um estádio mais neutro, com muitos torcedores do Corinthians presentes. Essa é a crítica. Por que que eu coloco essa única crítica na direção? Porque dentro do campo, os reforços estavam à disposição do técnico. E essa é a parte da diretoria. A diretoria do Grêmio entregou o Arezzo, entregou o Monsalvo, entregou o Aravena, entregou o Gêneros, entregou os jogadores. O técnico Renato, que começa também a análise em cima da sua culpa. Mino Renato tem muito o que falar. O Renato montou uma estratégia para a crise do Grêmio que deu certo. Três zagueiros, dois volantes, tirou o centroavante, porque não tinha centroavante, estava machucado um e o outro não servia e conseguiu somar pontos. Mas chegou uma hora que tu precisa ganhar. Tanto é que o Grêmio passa do Corinthians sem fazer gol durante dois jogos e sem sofrer gols também. Então se a gente analisa do ponto de vista ofensivo, a gente tem que analisar do ponto de vista defensivo. O Grêmio não sofreu gols. Mas o Grêmio não foi competente. E quando tu não é competente, tu precisa também colocar no treinador a sua responsabilidade. O Grêmio tinha opções para tentar ser diferente. Não ter areso no banco, salvo se tiver algum problema de lesão e aparentemente não tem, não tem justificativo. As opções, sempre as mesmas, o Renato fez duas substituições ontem, a terceira, foi para bater pênalti. Foi para bater pênalti. Então está sim em Renato a grande responsabilidade por não conseguir. A vírgula está obviamente no espaço curto de trabalho com esses atletas, é óbvio. E eu não sou nenhuma criança para entender que é preciso de tempo, tem dúvida. Mas é preciso fazer diferente. Ontem, por exemplo, o Soteldo não tinha nenhuma condição física de jogar a partir dos 20 do segundo. Bota o Neto Fernandes. Bota. Pelo menos ele vai dar mais força. Ah, mas o Soteldo bateria pênalti. Tu não pode, aos 20 minutos do segundo tempo, imaginar que tu vai jogar nos pênaltis o resultado do jogo. Mesmo que o Renato, na coletiva, tenha se defendido. Mesmo que ele tenha feito isso. Então, me parece que essa é a primeira situação. A outra se dá exatamente em cima destes atletas. Que, mesmo descansados, como o Soteldo, não tiveram base para jogar 90. Pavon e Soteldo não jogaram no final de semana. E não conseguiram segurar o jogo. Por que que não conseguem? Por que que alguns conseguem e outros não? Por exemplo, os zagueiros seguraram o jogo todo. Inclusive o Jamerson. Inclusive foi bem o Jamerson. Errou em uma saída de bola lá no início, mas está indo bem rápido. Está uma boa contratação. Titular absoluto do Grêmio. Então, alguns jogadores precisam rever, inclusive, os seus procedimentos fora do campo. Porque futebol é 90. E por que que não? Então, aqui vai algumas das considerações de uma eliminação que, para mim, é precoce. Por um motivo muito simples. O Grêmio é melhor que o Corinthians. E o Corinthians jogou com as reservas. E o Grêmio não fez um gol. O Grêmio passa pelo Corinthians por três jogos sem ganhar nenhum. Três jogos. É pouco. É pouco. Parece. E aqui vai uma linha mais de resiliência. Parece que o campeonato do Grêmio, o único que estão somente na temporada, depois dessa eliminação, é, sim, lutar contra a segunda divisão. Então, fica claro isso. O Fluminense foi eliminado por Juventude. Mas o Juventude, hoje, é mais time que o Grêmio. Time. Organização. Juventude fez dois gols contra o Fluminense. Na casa do Fluminense. Fez três gols contra o Fluminense na casa dele. O Grêmio não fez nenhum no Corinthians. Agora, o adversário da Libertadores é o Fluminense. Mas antes tem Cuiabá. E o jogo de Cuiabá, em razão do que aconteceu ontem, vira um jogo de alto risco. Porque se perder para o Cuiabá, volta toda aquela bagunça. E as opções do Renato, elas precisam dar uma solução melhor para o time. Me parece que o resultado, portanto, da eliminação, ele está todo ele fixado no Renato. Todo ele fixado no Renato. Na solução que o Renato precisa dar com os reforços que a diretoria trouxe. Quando tu entrega jogadores para um treinador, tu entrega também responsabilidade. Quando tu não entrega jogadores, tu te impõe responsabilidade. A diretoria do Grêmio era devedora de mais opções. E hoje a diretoria do Grêmio é credora de um trabalho menor. Ela pede por um trabalho melhor. Esse é o grande resultado. A Copa do Brasil, do Grêmio, foi medíocre. O Grêmio ganhou do Operário e perdeu para o péssimo Corinthians. Que está na zona de rebaixamento do Brasileiro. Esse é o resultado. A diretoria entregou reforços. Ou seja, ela melhorou em relação ao que o Grêmio produzia. Essa é a realidade. A temporada do Grêmio pode terminar dentro de duas semanas. Porque o jogo com o Fluminense, que também joga a tábua de salvação do ano na Libertadores, vai ser definidora disso. Tanto para Grêmio como para Fluminense, é o jogo da vida. É o jogo da vida. Então, mais uma vez, aonde o Grêmio vai? Ao Couto Pereira. Porque talvez não tenha tido opções. Eu até vou atrás dessas opções. Porque a gente volta lá no que eu entendo ter sido o único erro da diretoria nesta eliminação. E aqui vai também o meu agradecimento ao Curitiba. Não tem nada a ver com o Curitiba isso. Tem a ver com a falta de opções que o Grêmio tem. Porque o Grêmio pediu, o Beira Rio não conseguiu. O Grêmio pediu, o Jacone não conseguiu. O Beira Rio se justifica, porque é do nosso rival. Nem sei se eu queria jogar lá. Agora o Jacone não. O Jacone não. O Grêmio sempre teve ótima relação com a juventude. Por que que não tem mais? Por que que não tem mais? Então, aqui é um problema. Aqui é um problema. As relações institucionais de um clube de futebol representam grandeza. O Grêmio parece isolado. E isso é um processo que nós precisamos avaliar do ponto de vista de análise de clube. De entendimento de clube. Que é algo que vocês sabem e eu respeito muito. E acredito que todos tenham que ter o respeito por isso. Então, essas são situações que cada vez mais me colocam em um ponto de cuidado. Sobre o futuro, sábado, terça, sábado, terça, jogo a jogo, vida a vida, é o que tem para o momento. É o que tem para o momento. A eliminação é dura, vexatória, de um time que ganhou apenas do operário, uma vez, em uma Copa do Brasil, que tinha tudo. Principalmente pelo que a gente está vendo aí nos resultados da competição, para o Grêmio avançar mais, sobretudo a partir do que a diretoria conseguiu em matéria de reforços. Vamos lamber as feridas, mas vamos seguir vivos. Porque não dá é para cair. É a única coisa que nós não podemos deixar. César Cidade Dias, Salão de Grêmio, aqui no YouTube.